Esse, 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 é o Noite nos Vales do Mandelão Sabe que é o Vega de novo, né? Mais uma vez Olha você aqui mais uma vez Querendo, quer matar a saudade do seu ex Tô vendo, que outras pessoas não tão te preenchendo Nem sei por que cê vai embora Pega na dentro também, yeah Vai bater saudade, cê vai vir me ver Vai ter muita sorte, cê ainda vai querer Se me der saudade, mata a sua vontade Hoje, então vai, 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 vai Desce jogando a chota pro pai, vai, vai, vai Ela sabe que eu quero mais, 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 mais Joga pra quem te satisfaz, depois me bloqueia de novo Vai, 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 vai Desce jogando a chota pro pai, 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 pai E ela sabe que eu quero mais, 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 mais Joga pra quem te satisfaz, depois me bloqueia de novo Vai, vai, vai Do que eu te amo, vai, vai Vai sentar gostoso, vai Pega na dentro também, yeah Vai bater a saudade, cê vai vir me ver Vai ter muita sorte, cê vai entrar a querer Se tiver saudade, mata a sua vontade Vou olhar você aqui mais uma vez Querendo, quer matar a saudade do seu ex Tô vendo, que outras pessoas não tão te ver Enchendo Nem sei por que cê vai embora Se você sempre volta Pega na dentro também, yeah Vai bater a saudade, cê vai vir me ver Vai ter muita sorte, cê vai entrar a querer Se me der saudade, mata a sua vontade Tivo hoje, yeah Então vai, 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 vai Desce jogando a chota pro pai, 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 pai E ela sabe que eu quero mais, vai, mais, mais Joga pra quem te satisfaz Depois me bloqueia de novo Vai, 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 vai Desce jogando a chota pro pai, 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 pai E ela sabe que eu quero mais, vai, mais, mais Joga pra quem te satisfaz Depois me bloqueia de novo Vai, vai, vai Bloqueia de novo Vai, 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 você tá gostoso Vai, me bloqueia de novo